Agora é a hora, agora é a hora de brincar. Vai ficar muito fácil o jogo, com o Matheus ou o Chu, aí não dá, véi. Só os dois amassam, agora é só umizada, pô. E olha as ideias, eu tô jogando uma p*** de idade e o cara tá falando isso aí, eu vou passar vergonha aqui ao vivo. Já te levando pra carregar novos aí, fazer bonito. Vocês marcam duas aí depois aí, pô, pra vocês bateram no player. Bora, bora, pô. O bichito tá querendo hack, o pessoal da live, o bichito tá querendo igualdade, escorre, uma banhinha. É, ele que tá querendo. Só pode tomar os bandidos que usam bot de view, viu, pra jogar com vocês. E aí, rapaz, foto quem é já, quem é, falou. Eu falei no plural, eu falei no plural, ouço, tá gente, não vou falar merda não. É, 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 eu tô arrumado já, oi com vocês. Os caras são muito bandidos, né, véi. Estimação puro, né, véi. Tem mais, tem mais. Aqui em cima, aqui em cima. É, o cara é o fadasco. Quero munição. Peguei de cima. Peguei de cima. Essa é munição de cinco. Dá de curar ou... Puxa, puxa, puxa. Vai pra cá, pro cantinho aqui, ó. Nossa, como assim? Então... De ferro. Mais pra esquerda, mais, um pouquinho mais pra esquerda, bisalto. Thank you. Puxa, vou me curar. Desse trio, quem leva mais nas suas campanhas? Com certeza é o bisalto. Tá maluco. Tá maluco. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sem granada. Derrubei. Derrubei dois. Rilando kit. Sem munição de nada, véi. Tô zerado. Boa. Peguei, peguei, peguei. Dei erado de munição de tudo, man. Acho que vai vir um na tua costa aqui, mano. Amassando aqui. Caramba, cancelei sem querer, irmão. De boa, de boa. Só falta mais nove aqui. Deixa ele cair aqui pra eu pegar a munição dele. Tô quebrado, man. Thank you. Você até eu chegar aí. Cancela isso, irmão? Essa corrida aqui? Tá corrida só pegando arma, mano. Aí tu pega a arma e cancela. Olha aí, rapaziada. Vim, vim pra ver esse trio. Ai, carico. Quem é esse aposentado que tá jogando com você aqui? Um tal de Uxu aí, narrador. O segundo Matheus é o Casagrande. Casagrande, né? Rapaz, esse Matheus eu vou falar pra tu. Ele é meu brother, pô. Mas ele queima mais do que o sol de meio-dia. Meu porreto. E olha assim, nem te confia, né, mano? Deixa eu ficar falando isso aí, irmão. Por trás desse homem Está uma grande garotinha. Aquilo é minha frente. Aquilo é minha frente. Vem dois. Pai, tu deixa de me queimar aí, Matheus. Já falei a tua, mano. Bora, 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 bora. Peguei mais uma. É cheio aí, tá maluco, ó. Ó os caras. Os caras pagando de marrenta aqui, rapaz. Tá doido? Tranquilo, pô. Travou tudo, travou tudo aí. Já chegou na boca aí dos caras, ó. Tomando. Eu já cheguei mamando já, né? Tá aí. Ah, já vi, já vi. Bem aqui, ó. Na fumaça. Acabou de jogar fumaça lá. Peguei uma granadinha lá. Dá tudo certo. Opa, boa. Só mais quatro. Acho que ele pegou, foi... Não, não, acho que era bote. Por aqui, mano. Não sei se ele entrou ali, velho. Se quiser a gente puxa já. Tô sem... Tô de botinha aqui. Bora, 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 bora. Ó, bora. Ele não tá, ou tá, não sei. Tem que puxar, gente. Ah, tô aqui. Tô no reframe. Cuidado com aqui. Geralmente os caras puxam aqui também. Eu tinha que regular pro meio, ó. Rapaz, vou andar mais com o Matheus aqui que ele já tá sem vida, né? Mais, ó. Bora juntar aqui. Ai. Proteger o boy. Proteger o boy, ai. Vou ficar com ciúme, hein, ô bizarro. Anda comigo também, pô. Vem cá, bebê. Vem cá. Tem pra todo mundo. Tô aqui na frente aqui, né? Tô chegando, tô chegando. Tô subindo, tô subindo. Tô subindo. Ó, esquerda. Boa, boa, boa. Zerado, zerado, zerado. Tô um pouquinho... Não, tô... Ele roubou lá, Matheus? Não é? Tem que ter fumaça aqui, senão... Ele roubou lá de cima. Não, não, acho que não. Ele tem visão aqui do Matheus. Cuidado aí, ô, ô, do... Ele tá... Na guarentinha, acabou de pular. Isso. Boa, 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 boa. Eu queria saber que diabos tem um gosso. Oxe. Olha o outro aqui, fazendo drift aqui. O gosso tá rodando aqui. Não entendi. Eu queria saber que o gosso tem um iPad, Matheus. O iPad, que o gosso tem... Ah, mano. Assim, de manhã, cafezinho com pão de gado, viu? Hum, olha o outro. Meio-dia, arrozinho com feijão e bife. Hum... Rui-bife. Rui-bifezinho. Ovozão. Bife é cavalo. Uma bumbiça. Aqui não tem uma ambeira, não? Não, não, não. Não tem uma ambeira, não. Não tem uma ambeira, não. Ae, eu meio. Tô sem nada. Tu viu aí? Rapaz, eu nem mexi, velho. Mesmo assim, mesmo assim, nem mexi. Olha o mirinho A3 aqui, rapaziada. Dois ovos e uma linguiça, ele come de manhã, tá ligado? Chega, deu água na boca dos meninos aqui, ó. E aí, pô. Isso. Galera que não almoçou aí, tá com a mão. Ai, isso mesmo, eu vou parra. Ai, calica. Eu posso somentei, hein? Tô rilando o pit já. Eu vou botar a cabeça. O que é? Watch out! Ele tá de AMF, por isso que ele deu uma cara. Só que ele tomou um, ó. Bota sua cabeça. Aqui em cima com meio que tem um. Encosta, encosta, encosta. Meu Deus do céu, tem tudo que é lado, boy. O que da casa da esquerda tá onde? Tá aqui, ó. Onde eu tô aqui, hein? Watch out! Watch out! Aqui é? Aqui a granada. Tá correndo, tá correndo. Ai, tô em Molotov, velho. Relaxa. Tá bem aqui do lado de fora comigo, ó. Tá buchando em mim. Laguei, laguei. Watch out! Tá onde eu marquei, tá? Tá onde eu marquei, mano? Peguei, peguei o teu. Crinca, crinca, minha vida! Minha vida, crinca! Tem kit aí pra mim? Tá aqui, oito. Calma, 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 calma. Tá aberto, tá aberto, tá aberto, tá aberto. Crinca, que saiu a minha vida, porra! Tu tá aberto pro ca... Ah, tu pegou, Mateus? É que eu pensei que Mateus não tinha pego com o cara ali, velho. Mateus é pra frente, pô. Ele gosta de jogar sozinho. É. Tá waipando todo mundo aí. Cadê os cabas? Ah, foi já. Mateus dá carro, hein? Tava junto comigo ali, pô. Ahhhh... Agora Gabriel, faciola, seguindo o bizarro. Atira, atira, atira. Crável. Ló. Vou atirar no loot, porque agora eu sou desumilde. Foda-se. É. Tá com a desumildade. Pô, os caras finalizou. Pior que a gente não tinha informação, velho. É, é, o Mateus não fala, pô. Quer jogar sozinho? Eu falei, pô. Eu falei, tá comigo. Falei, 10, 10, 10. Falei, pô. Tava multado. Voltei no reflique. Voltei aqui. Falei. Falou ou não falou, rapaz? E agora? Esses caras deixaram morrer. Tá vendo aí, rapaz? Só pra... Só pra... Só pra pegar as kills. Não tava sobrando pra nós, né, Oxu? Sobrar agora. Não, pô. O Mateus quer matar todo mundo, entendeu? Tem uma parada que tu gosta aqui, bizarrão. Uma grossa. Trossa, aí, né? Da grossa. Pode pegar, pega aí. Não, tô zoando. Minha grossa aí, dropei pra tu. Não, tô de boa. Esse negócio com os outros aí, pô. Tu pegou, não? Não, não, pô. Pegou pra frente. O Mateus pega, pô. Toda vez que eu dropo minha grossa pra ele, pega. Olha aí, ó. Pra não ficar com ciúme, o Mateus aí eu vou pegar depois, só. Ó, cara, cara, cara. Tudo bom que tá zerado. Oi? Acabou. Oxi. O cara apertado aqui, pô. Ai, calma, o cara ficou perdido. Eu não entendi, foi foda-se, irmão. Agora, a bugou, foi tudo. Nem eu não entendi foi nada, rapaz. O que foi isso, mano? O que é igual? Opa, opa. Mas é uma coisa que eu tenho. Só que não é igual. Tira aqui comigo, mano. Derrubei um, derrubei um. Show ele, bizarro. Derrubei, derrubei. Tô rushando agora. Tá tudo do mesmo lado. Já atropelei o outro aqui. Já, peguei dois, peguei dois. Acho que tá. Tu tá ressascado aqui, ó. Ih, rapaz, os caras gritando, os dor rindo. O que que é isso? Esse cara me mandou um presente aqui, ó. Aí eu falei assim, mas eu tenho um bagulho. Se eu tiver um bagulho igual, eu posso vender, né? E ele falou assim, ele é mais grosso e maior. Ixi, calma, cara. Ele tá falando iPad, pô. Tô louco. Achei outro. Opa, a MR. MR aqui, ó. Caraca, meu irmão. Tiro grosso. Eu tenho visão. Ai, ai, esses caras. Achei. Nossa, quase que eu te roubo, parceiro. GG, galera. Deixa eu ver qual foi o resultado. 2 mil de dano, tá GG, né? 2 mil nove e cinco, mano. Óbvio. We are memories.